Bom dia, Manuel. Bom dia, Adriane. Os maiores rivais na corrida presidencial deste ano estão com viagens reservadas para Manaus. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro virão à capital ainda em maio para cumprir a agenda eleitoral de pré-campanha. Luciano, explica para a gente aí o que está agendado nessa visita deles, que reuniões, que ações devem acontecer por aqui. E me parece que está começando a esquentar realmente a campanha dos candidatos, ou pré-candidatos. Já está com cara de campanha de fato. O presidente Bolsonaro, a última vez que esteve aqui em Manaus, foi em maio do ano passado, na verdade no Amazonas. Foi uma visita a São Gabriel da Cachoeira, lá onde ele inaugurou uma ponte de madeira. Estava prevista uma visita dele para junho do ano passado, onde aconteceria uma grande motocicleta, só que foi naquele episódio do camarão. Ele passou mal, teve problemas estomacais e não pôde vir. Então, está prevista até o fim do mês essa visita do Bolsonaro. Ele deve fazer a motocicleta que estava prevista, deve reunir com os apoiadores e fazer um movimento com o público, com o eleitorado. Também deve ter reuniões ali reservadas e também há uma expectativa de que ele possa fazer algum aceno de mudanças aí na questão do IPI, né? Que ele possa voltar atrás, aproveitar esse momento para distensionar essa questão. Então, acho que esse é o ponto mais aguardado aí pelo... Exatamente. Existe uma promessa feita, inclusive, recentemente. Mais uma promessa feita recentemente. E mais do que ver o presidente, acho que é ver uma mudança de atitude diante do polo industrial de Manaus. É óbvio que existe uma parte do eleitorado que, independentemente de decreto ou não decreto, vai continuar sendo da base ligada e defender o presidente. Mas existe outro grupo que também é apoiador e que, diante desse cenário, pode pisar o freio e reconsiderar. Então, existe uma possibilidade de protestos contra, durante a visita dele aqui, se esse decreto for mantido. Então, é provável que isso aconteça antes de chegar aqui, né? Chegar num cenário mais agradável. É, fazer uma preparação, pelo menos, né? Anunciar que vai fazer o anúncio aqui e aproveite o momento, a vinda aqui a Manaus para fazer esse anúncio e não precisar que a questão seja levada ao plenário do Supremo, né? A gente tem uma decisão liminar que suspende os efeitos danosos aqui à nossa economia, mas é uma decisão temporária, né? Ela ainda precisa ser submetida aos 11 ministros do Supremo e isso deve ter um prazo que deve ser maior do que esses 20 dias que a gente tem aí pela frente, até a vinda do Bolsonaro. E, na semana que vem, o Coronel Menezes, que é o emissário dele aqui no Amazonas, pré-candidato ao Senado, vai anunciar direitinho a data certinha, onde vai ser a motocicleta, onde vai ser a concentração. A gente ainda não tem essa informação de forma precisa. Agora, o ex-presidente Lula também deve vir ao Amazonas ainda esse mês, com uma agenda para discutir a questão ambiental e indígena, né? A gente lembra que o ex-presidente veio aqui da última vez em março, mas foi uma parada técnica ali, teve reunião apenas com lideranças políticas, né? Deputados de vários partidos aliados, do aeroporto mesmo, nem saiu, então não teve corpo a corpo, né? Com o eleitorado e o que está sendo possível agora, já que no último sábado ele anunciou sua pré-candidatura, né? A presidência, naquele evento em São Paulo, ali, junto com o Geraldo Alckmin, que participou à distância, porque está com Covid, então, com a confirmação da pré-candidatura, abre-se espaços na agenda e é possível que ele venha mais de uma vez a Manaus, tentar recuperar aí um eleitorado que sempre o PT teve muito forte aqui no Amazonas e que, no ano passado, em 2018, principalmente em Manaus, perdeu bastante, né? Esse fôlego do eleitorado do PT reduziu bastante a do que era visto em anos anteriores. Fábio, eu imagino que o ex-presidente também deva utilizar essa situação do decreto do IPI também para capitalizar, né? Para chegar aqui no momento em que há essa situação que afeta diretamente a Zona Franca de Manaus e o próprio presidente Lula, entre tantas declarações que já fez sobre controle da mídia em relação ao aborto, também se manifestou em relação à política de preços da Petrobras, afirmando uma volta ao controle dos preços por parte do governo, bem do que acontecia no tempo que ele era presidente e também Dilma Rousseff. Isso pode, de repente, ser um dos assuntos da agenda dele também, né, Fábio? Sim, né? Em meio a mais um aumento agora, de 40 centavos no litro do diesel, é possível que ele faça um novo aceno à volta à política anterior, que é uma política que foi adotada durante 50 anos, né? Foi mudada somente na gestão do Michel Temer, a questão da dolarização. Pode ser uma das pautas, mas, a princípio, tem essa agenda mais voltada às questões ambientais e indígenas. Com certeza, ele deve falar, deve aproveitar esse momento para falar sobre Zona Franca, né? Lembrando que, da última vez que falou, só falou depois de ser provocado, né? Demorou alguns dias depois de toda essa polêmica, de toda essa questão ganhar corpo, né? Ganhar crítica, cada vez mais críticos, só depois disso que ele se manifestou. Então, precisou ser alertado ali, olha, o pessoal de Manaus está querendo uma posição sua para poder se manifestar, então, estando aqui, não deve fugir do assunto. Todo vídeo, vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.